A Comida Círia aqui para mais uma receitinha rápida para você que não tem tempo a perder nesse mundo tão competitivo. Hoje iremos trazer uma sobremesa deliciosa. A nossa geração milênio ama e eles têm razão. Fica muito bom, fica maravilhoso. Torta de Oreo. Você sabia que o biscoito Oreo é uma marca centenária e é norte-americana? E essa marca é desde 1912 e está presente em diversos países. Para essa receita iremos precisar de 15 biscoitos Oreo, 200 gramas de queijo cremoso, 200 gramas de leite em pó, 100 gramas de manteiga. Primeiro passo, vamos triturar o nosso delicioso biscoito Oreo. Podem triturar os seus biscoitos da forma que vocês acharem melhor. Vamos reservar uma tigela, colocar a nossa manteiga junto com o nosso leite em pó e ligar a batedeira. Misturar bem até que vira um creme maravilhoso. Caso você não tenha batedeira, você pode bater no liquidificador. Vai dar o mesmo resultado. Agora iremos colocar o nosso delicioso queijo cremoso. Imagina você servindo a sua família, seus amigos com essa deliciosa torta. Inscreva-se e dê aquele like esperto para que o YouTube mande essa receita para mais pessoas. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que ama uma sobremesa. Agora iremos colocar o nosso delicioso biscoito. Misture bem o seu magnífico biscoito nessa massa deliciosa. Use a sua criatividade na hora de montar. Gratidão por estar esse tempo aqui comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.